Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago. Namastê! A relação que existe no Ayurveda entre atividade física e estação do ano é extremamente importante, principalmente no conceito de verão. Como a gente estava conversando antes, o conceito de Krishma, no geral, é um conceito que a gente tem muita fraqueza no corpo de um ponto de vista fisiológico. O termo em sânscrito para estações do ano não é exatamente para estações do ano, é para o ciclo anual, é Rtu. Rtu Charya é uma coisa que no geral vocês vão ver, junto da palavra Dhinacharya, parece que é pronúncia Charya. Certo? Que é tido como rotina diária e rotina anual. Então, dentro dessa rotina anual, a atividade física deve variar bastante, basicamente. No verão, tomar bastante cuidado para não ficar correndo na praia ao meio-dia. Ok? No Ayurveda a gente tem essa regra, anota aí. Cuca fresca, pé aquecido e ombigo fofinho. Ou seja, a gente precisa ter uma capacidade de, no dia a dia, manter o nosso sistema sem estar com muito aquecimento. Ok? Na cabeça. Atividade física a gente nunca deveria ficar fazendo com muito calor na cabeça. E no verão é quando isso fica mais grave. A gente deveria manter o nosso pé sempre aquecido, principalmente no inverno, no outono, etc. Ok? E a gente deveria sempre estar com o nosso sistema digestivo confortável. Sem estar com ele duro, né? Fofinho nesse sentido, tem essa conotação. Então, no verão, no geral, é quando a gente, no ocidente, acaba fazendo mais atividade física. E isso é ruim, dentro da perspectiva do Ayurveda. Principalmente se você mora num lugar muito quente. Ok? Tipo Rio de Janeiro. Se você mora num lugar muito quente, você deve fazer atividade física enquanto ainda não está quente. 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. 7 talvez já seja tarde. O dia eu estava atendendo uma pessoa de Natal e ela falou, 4 e meia da manhã já está com sol. Eu falei, nossa, seria tudo de bom acordar 4 e meia da manhã e ter sol para esse sofá. Aqui eu tenho que esperar até as 5 e meia para eu entrar no mar. Então, a gente deve procurar fazer atividade física no verão, quando ainda está bem fresco. Isso pode ser bem início do dia, que seria o ideal, ou mais na parte da noite. Nas monções, quando chove muito, nem sempre é possível fazer atividade física porque o caminho até a aula de yoga está alagado, etc. Então, durante as monções, que está muito úmido, fazer atividades que você consiga transpirar e que você consiga secar, por exemplo, andar de bicicleta seria o ideal. Porque você tira essa sensação de empapado, correr seria o ideal. No verão, nadar seria o ideal, atividades aquáticas ou subaquáticas. Nadar, surfar, mergulhar, mas não exatamente hidroginástica. Porque hidroginástica a cabeça está esquentando. No outono, quando tem muito vento, corrida não é recomendada, bicicleta muito menos. Deve fugir do vento como o vata foge do outono, ok? Então, no geral, no outono, você faz atividades que sejam em ambientes fechados, tipo aula de dança, yoga, pilates, etc. RPG tende a ser muito bom. Principalmente em lugares onde não tenha muito tunt, 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 tunt. Deixe isso para a primavera, para o inverno, ok? Aula de spinning, não. No outono, ok? Porque a princípio as articulações estão todas ressecadas. É o momento adequado para você ter um estiramento muscular ou qualquer coisa nesse sentido. O corpo está fraco, ele não tem capacidade de aguentar muito estresse. Então, nesse momento, se não for que estiver muito quente, hidroginástica tende a ser ótimo, porque ainda não está nem tão frio, não está nem tão quente. Então, é um momento ótimo para você fazer atividade física onde a sua cabeça ficou fora da água, desde que não seja no horário muito ventando. No início da manhã, tende a ser bom. No inverno seco, a gente deve procurar realmente ficar evitando ficar com frio. Então, talvez nesse período a hidroginástica já não é tão bom. Você, por exemplo, começar a fazer ali um ashtanga, ou um rata yoga, etc. Você fazer musculação, você fazer RPG em qualquer lugar que não tenha ar-condicionado. Pelo amor de Deus. Tem louco para tudo. Lá no Rio de Janeiro tinha uma academia de ginástica que nem janela tinha, era só ar-condicionado. Essa daí, não, ok? Se você for fazer atividade física no inverno seco, é melhor que você faça em lugares onde você consiga eventualmente suar, porque talvez esteja frio demais para isso. Mas em termos de prática de yoga, o ashtanga, por exemplo, seria muito bom. Num verãozão, aquele yoga que você fica fazendo bem suave, etc. Seria bom um rata yoga. No outono, como o vata está muito fora do eixo, um ayengar, assim, para você ter mais característica de alinhamento, é bom. Num inverno seco, como é que é o nome disso? Ashtanga é bom. Numa primavera, um kundalini yoga que esquenta até a alma, seria bom. Todos os princípios são de acordo com as estações, como a gente conversou mais ou menos antes. Quando chega no inverno úmido, é o período onde as pessoas estão mais gártidas. E aí, eventualmente, nesse período, você ir para uma aula de spinning meio que alucinada. Dentro daquele contexto de não fazer esforço nem do que o corpo aceita como saudável, seria aceitável. E na primavera, é um período onde você deve se expor ao máximo ao vento e ao sol. Porque isso ajuda você a ressecar. Então, muitas vezes, na primavera, tem muito pólen e tal, e isso pode dar algum tipo de problema elétrico. Mas você ir correr num ambiente tipo praia, com um horário não tão cedo, tipo umas oito da manhã, para você já pegar um pouco mais de sol, é importante. No verão, a gente vai fazer o possível, o máximo possível, para fazer atividade física muito cedo. E jamais fazer no meio do dia. Quando for chegando outono, e principalmente inverno, às vezes, o corpo vai ficar muito frio de manhã. Se você puder, você faz uma aleação, para depois fazer atividade física. Por exemplo, aqui em Ubatuba, às vezes, quando vai ficando frio, eu acordo, faço a aleação, aí entro na roupa de surf, quentinha, já suando, e vou encarar um mar frio, três da manhã, porque meu pito aguenta. Mas isso é uma forma de proteger o corpo do frio no inverno. No inverno, no Ayurveda, se você for fazer atividade física nove, dez da manhã, meio dia, não é tão problemático. Por que não é tão problemático? Porque dependendo do lugar, o quanto frio que você está, o corpo aqueceu o suficiente para fazer atividade física sem se machucar, com as articulações estando duras. Então, quanto mais o frio vai chegando, mais as suas articulações vão ficando duras, e mais você fazer aquecimento das articulações é extremamente importante, mesmo para um Ashtanga Yoga da vida. Quanto mais você está chegando para o verão, menos relativamente aquecimento você precisa fazer, mas mais alongamento, no geral, você precisa fazer. E a ideia do Ayurveda é que a atividade física mais intensa do ano deve ser feita quando? No inverno, principalmente no inverno úmido. No verão, você deve ir mais para o estilo Tai Chi, ou natação, etc e tal, mas lembra disso. No verão, você tem que fazer atividade física sem esquentar a sua cabeça. Isso, no geral, no Rio de Janeiro, vai significar estar seis da manhã na piscina, para sete da manhã você ter terminado a sua atividade física, cinco da manhã você estar no seu tapete de Ashtanga, para sete da manhã você ter terminado toda a sua série, ok? No verão, essa ideia de fazer atividade física nove da manhã é via de regra problemática para todo mundo, porque está destruindo capacidade de esforço metabólico de todo mundo, está diminuindo bala, está diminuindo odios, sabe? Isso é o que, no geral, as pessoas vão acabar achando que é o mais normal e fazer atividade física de noite. Se você fizer atividade física de noite no verão, isso não é tanto problema. No inverno, você não deve fazer isso. Principalmente no outono, você deve evitar ao máximo atividade física em ambientes onde vende. Outdoor activities, né? Atividades ao ar aberto. Muita gente gosta, porque no outono já deu uma esfriada, voltar a correr no outono. Por favor, tome cuidado com as suas articulações. Se você é uma pessoa que treina para ciclismo, se você é uma pessoa que treina para maratona, etc. No outono e no inverno seco, você tem que fazer a oleação antes de fazer essas atividades físicas. Ok? Se você praticar arte marcial, eu, por exemplo, jiu-jitsu, que é um negócio que a pessoa, eu, por exemplo, pratiquei durante muito tempo o Aikido. E eu saí encharcado no verão. Cara, podia ser o que for que a força era imensa. Se você pratica atividades físicas que você tem que estar coberto com kimono, por exemplo, e hoje em dia o exemplo mais frequente disso é jiu-jitsu, no verão, o ideal é você, se possível, treinar às sete da manhã. Mas muitas vezes não vai ter gente para treinar às sete da manhã. Treinar de noite. Ok? No Ayurveda, da mesma forma como a gente se veste de uma maneira em cada estação. Da mesma forma como a gente se alimenta de uma maneira em cada estação. A gente faz atividade física de acordo com aquele clima. Porque esse conceito de Rattu Chara é um conceito que permeia todos os aspectos da tua vida. Desde a hora que você vai acordar até a hora que você vai ter relação sexual, a qual tipo de comida você vai usar. Por exemplo, na Ayurveda, na primavera, tem uns fumos terapêuticos que, teoricamente, a pessoa no final do inverno inala alguns tipos de fumaça que são extremamente benéficos para derreter o cafo do pulmão. Essa rotina anual é uma rotina bastante divertida em termos de especificidade. mas, para a nossa cultura ocidental, o importante é lembrar atividade física você faz no Ayurveda principalmente no inverno. Porque no inverno é o período onde o teu corpo tem mais força. E é o período onde você precisa mais estimular ele a suar. E nesse sentido, sauna é uma forma de atividade física. E receber massagem é uma forma de atividade física. Então, no verão é uma atividade física passiva. Uma das formas de você fazer atividade física sem ser Tai Chi Chuan é você receber massagem. Com óleo de coco, etc. Lá no Kerala isso é bastante comum. Certo? Se você é um lutador profissional e se você é uma pessoa que é um esportista profissional procura dentro do que é viável na tua rotina fazer essas, digamos, adequações. Qual é o cerne da questão? Quanto mais quente mais você vai para as bordas. Quanto o clima está mais quente mais você vai para as seis da manhã. Quando o clima está mais frio mais você vai para o meio-dia. Não que você tenha que fazer atividade física no meio-dia mas você fazer nove da manhã já não é uma grande questão. Certo? Quanto mais seco está mais você precisa fazer a oleação antes de fazer atividade física. Quanto mais úmido está mais você precisa fazer alongamento depois da atividade física. Ok? Então esse conceito de Viyayama ele é um conceito na Ayurveda além da gente lidar com a questão da longevidade do Ayuso como a gente estava conversando em termos de respeitar a respiração respeitar o sorriso no rosto essas coisas e tal a gente respeita essa ideia de que atividade física ao longo do ano tende a variar. Aí você vai colocar aquela questão mas na minha academia não tem essa quantidade toda de atividade no plano de academia não dá conta disso tudo. É, mas usa um pouco de bom senso. Certo? Se você está fazendo Ashtanga Yoga o ano inteiro se você está nadando o ano inteiro se você está fazendo dança o ano inteiro se você está fazendo RPG o ano inteiro ainda segue esses parâmetros. Quando você tem mais força quando você tem mais UDs é o momento de você poder treinar mais pesado. quando você está com menos força menos UDs você treina mais leve e para fechar isso o aspecto da menstruação é dentro da perspectiva do Ayurveda você não deve fazer atividade física exaustiva ou cansativa enquanto você estiver menstruando. A gestante é um outro tópico não vou aumentar nele mas dentro da perspectiva do Ayurveda se você está menstruando você está com pouca energia a princípio para gastar em atividade física não é que você está obrigada a ficar digamos assim num quarto fechado sem fazer nada mas se você está acostumado a correr 10 quilômetros quando você está menstruado talvez fosse o ideal você tipo caminhar 5 quilômetros para que você possa durante o período menstrual não cansar o teu corpo além do processo que ele já está se cansando que é de limpeza e de purificação do vamos colocar assim do resíduo menstrual ok? essa parte da atividade física para a mulher no período menstrual é extremamente importante para a vitalidade para a longevidade dela certo? Informações sobre a próxima turma cursosayurveda arroba gmail.com até já para a próxima turma para a próxima turma para a próxima turma